Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, Como poder cantar, como é que conversar? Pois a divina minha alma vive em toda a calma, Pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça de Jesus, Pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça de Jesus. É maior que a minha vida indútil, É maior que o meu pecado mil, O nome de Jesus vem grandecer e glória dar. Pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça de Jesus. Pela 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 maravilhosa graça de Jesus. nos engrandecer e orgulhará-la. Maravilhosa graça, com ricas missões traz, o seu poder transforma com o pecado falar. Sou salvo na verdade, perdo na eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Peça com maravilhosa graça de Jesus, alta, com a feira, mais que a glória é sem mim, graça, com a glória, e a glória é maior que a minha vida em mim, é maior que o meu pecado vir, aux comp engagements, o seu poder transforma. Pesco de Jesus, e a glória é maior que a minha vida em mim, a glória é maior que a minha vida em mim, a glória é maior que a minha vida em mim, toda essa não para arilha é maior que a minha vida em mim, para a glória é maior que o meu pecado. Gará é... Obrigado.